Viva! 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 Eu falei para os adeptos porque não é só os adeptos, eu acho que a família Viva! Viva! Eu acho que é mesmo fantástica. Pelo clube, quem gera o clube, a sensibilidade que tem e a forma de liderar que são, para quem é treinador é fantástico. E depois de ter uma massa associativa, a forma como eles estiveram esta semana, depois de um jogo não tão bem conseguido a nossa parte, a atenção que eles tiveram nos passar o carinho, o apoio, o acreditar, mas foi toda a semana. estes adeptos, esta claca, esta massa associativa é mesmo diferenciada. A forma como eles fizeram passar, que acreditavam, a forma como fizeram passar que iam ser o décimo segundo jogador, a forma como eles fizeram passar que iam estar aqui a apoiarmos e que nós íamos ser capazes de conquistar os três pontos. Portanto, isso foi uma forma de lhes agradecer claramente que eles são fundamentais naquilo que é o sucesso do clube, e vão continuar a ser importantes porque esta ligação vai continuar a ser forte e não tenho dúvidas nenhuma que ainda vai aumentar, que vamos ser capazes de trazer mais gente a esta família aqui nos dias de jogos.